A primeira vez que eu a vi, tudo em minha cabeça ficou quieto. Todos os tiques e todas as imagens que passavam incessantemente simplesmente desapareceram. Quando você tem transtorno obsessivo-compulsivo, você nunca tem momento de verdadeira tranquilidade. Mesmo quando estou deitado, eu fico pensando. Será que apaguei as blusas? Sim. Será que tranquei as portas? Sim. Será que lavei as mãos? Sim. Mas, mas quando eu a vi, a única coisa que eu pude pensar era na curva dos seus lábios ou no cílio em sua bochecha. Um cílio em sua bochecha. Um cílio em sua bochecha. Eu sabia. Sabia que devia ir falar com ela. A etiqueta está pra fora da camiseta. Ah, a camiseta? Ah, eu também adoro ela. Não, não, não. A etiqueta está pra fora. A etiqueta. Eu a convidei para sair seis vezes, em menos de 30 segundos. Ela aceitou na terceira, mas eu continuei porque nenhuma delas me parecia certa. Já tive dias de quase sair. No nosso primeiro encontro, eu passei mais tempo separando a comida por cores do que comendo ou falando com ela, mas... Mas ela adorou. Ela adorava que eu tivesse que beijá-la dezesseis vezes pra me despedir, ou vinte e quatro se estivéssemos numa quarta-feira. Ela adorava que eu demorasse uma eternidade pra chegar em casa, mas é porque na calçada há muitas rachaduras. Quando fomos morar juntos, ela dizia se sentir segura comigo. E que jamais alguém iria nos roubar, porque eu literalmente tranquei a porta a sete chaves. Eu adorava observar a boca dela enquanto ela falava, enquanto ela falava, enquanto ela falava, enquanto ela falava. E quando ela dizia que me amava, a sua boca curvava levemente aos cantos. À noite, deitada em sua cama, ela me via acender e apagar as luzes. Eu acendia e apagava, acendia e apagava, acendia e apagava, acendia e apagava... E então, ela fechava os olhos e imaginava dias e noites passando diante dela. Em algumas manhãs, quando eu ia começar a me despedir, ela simplesmente se levantava e ia embora, dizendo que estava atrasada para o trabalho. Quando eu parava em frente a uma rachadura, ela simplesmente seguia em frente. E quando dizia que me amava, a sua boca era uma linha reta. Na semana passada, ela passou a dormir na casa de sua mãe. Diz que tudo isso foi um erro, que não devia ter deixado me apegar tanto a ela, mas... Mas como pode ser um erro se eu não preciso lavar as mãos depois de tocá-la? O amor não é um erro e isso está me matando, porque ela pode fugir disso e eu simplesmente não posso. Não posso sair e encontrar outro alguém, porque a todo momento estou pensando nela. Normalmente, quando eu fico apegado a alguma coisa, eu sinto germes esgueirando pela minha pele. Eu me sinto atropelado por uma sucessão interminável de carros e ela foi a coisa mais linda na qual eu fiquei apegado. Eu quero acordar pelas manhãs e imaginar como ela segura o volante, ou como ela gira o registro do chuveiro como se estivesse abrindo um cofre. Ou como ela sopra as velas, 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 sopra as velas... Agora, eu só consigo imaginar quem a está beijando. E mal posso respirar, porque ele só beija uma vez e não se preocupa se saiu perfeito ou não. Eu a quero tanto de volta que... Que eu deixo as luzes acesas... E a porta aberta. A porta aberta. Amém. 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 Acabamos por hoje? Acho que deu, né? Finalizadas as gravações. Parabéns. Boa, gente. Parabéns, Té Lili. Yeah. Que pisão, gente.